Acabei de ver uma notícia que subiu aqui no 247, dando conta, você está na Argentina, que o Milen disse que não vai aceitar protestos na Argentina e que vai reprimir duramente se os piqueteiros decidirem fazer protestos nos próximos dias por causa da situação econômica. E o Caputo, ontem, entrou em rede, ou deu uma coletiva aí falando sobre a questão econômica. Você podia fazer aí um breve comentário a respeito dessa fala do homem responsável pelas finanças da Argentina? Um dos grandes problemas da Argentina usado muito na campanha eleitoral é o problema da segurança pública. O problema da segurança pública. A nova ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich, acaba de anunciar, por ordens do presidente da República, Javier Miller, uma coletiva, que vai aplicar repressão e multas para quem for às ruas bloquear o trânsito ou para se manifestar, que serão aplicadas multas e repressão. Essa é a segurança pública do governo do Javier Miller. Essa é a segurança pública de um partido chamado A Liberdade Avança. A Liberdade Avança para cima dos manifestantes, daqueles que se juntam para expressar seu protesto, sua oposição, às medidas draconianas que estão sendo engendradas pelo Ministério do Novo Governo, pelo Ministério da Economia do Novo Governo. Pelo ministro Luiz Totó Caputo, Totó Caputo, e que, não é, diz que, na entrevista de ontem, que foi ao canal La Nación, canal de televisão La Nación, um canal totalmente favorável às medidas neoliberais do governo, o principal destaque comentado por todas as rádios hoje foi que ele disse que o plano foi muito bem recebido por todos os argentinos e que todos estão felizes com o plano. Até na rádio, numa das rádios mais ouvidas aqui da Argentina, a Rádio Convoz, hoje de manhã tocavam, sabem o que tocavam? Tocavam Xuxa, aquela música Todo Mundo Está Feliz, Está Feliz, e em português. Então, é esse o tipo de recepção que está sendo dada. Vai ver paulada nos manifestantes, fim da liberdade de manifestação, ao contrário do prometido, e ilusões, um mercador de ilusões, o novo ministro da Economia, com relatos que a imprensa governista compra de maneira bovina. É isso que nós estamos presenciando aqui e o que está por trás disso, Florestan e Lula, e Amigos. É um roubo que está se perpetrando na Argentina pelos dólares dos importadores que se anteciparam a essa maxidesvalorização, e que tiveram benesses e agora estão tendo bônus em cima das dívidas passadas feitas no peso antigo. Isso está gerando um escândalo mesmo entre banqueiros e empresários que se opõem a esse tipo de benesse concedida na véspera, quando todos sabiam, principalmente os do círculo íntimo, a casta sabia dos aumentos que viriam para o peso. Então, é um roubo... E que mais uma vez lembra, né, Mário? Mais uma vez lembra o plano Collor, quando houve o vazamento do congelamento das fulpanças e muita gente que teve a informação privilegiada ali em 12 de março, 13 de março, 14 de março de 1990, sacou dinheiro e ficou líquido, ficou com colchão. as pessoas... Quem fez isso virou... Eu acho que lembra mais, Lula, você quer saber? O Fernando Henrique na reeleição dele, que bastou... Que segurou a cotação o real sobrevalorizado. Isso, e quando aumentou, teve um filho de ministro, que era dono de uma corretora, que ganhou, na virada do aumento do dólar, mais de 100 milhões de dólares e foi capa da revista Veja, na época. Isso. Aplausos 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 Aplausos